Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós estamos aqui com o Powerbank. Essa é a primeira vez que trazemos essa marca aqui no canal, a Aurinko modelo P-B2111. É um Powerbank de capacidade de 12.000 mAh, que vocês podem ver aqui. A embalagem dele vem toda com informações em português, aqui são os aparelhos compatíveis. Celulares, GPS, videogame, entre outros, carregamento rápido, alta segurança e alta capacidade. Com relação a amperagem 12.000, acredito que ele não chega daí, só que eu vi nos comentários do produto e o pessoal fala que ele tem uma capacidade boa, mas não chega a ser 12.000. Tem algumas informações aqui, todas em português, interessante isso. Ele é fabricado na China e é importado por uma empresa do Brasil, por isso que vem todo em português. Carregamento rápido, não é carregamento, ele tem um carregamento normal, tem duas saídas aqui, eu vou mostrar a hora que eu abri. Uma é carregamento lento, outra é carregamento rápido. Rápido não, carregamento padrão. Vamos abrir a embalagem. Gosto de abrir pela parte de baixo. Que é mais fácil de guardar depois, pessoalmente quando tem cabos. Vem apenas o cabinho. Esse aqui, ele não tem entrada tipo C para carregar ele. Tem apenas a V8, então por isso vem o cabinho V8. Para você poder carregar. Esses cabinhos aqui, se por acaso o seu vinho é com algum problema, tem que trocar, se ele não estiver carregando. Geralmente eles vêm com problema, ou então danificam com muita facilidade. São bem pebas, como disse. Aqui no Powerbank, na frente temos a marca. Ele é um material áspero. Parece ter uma costura aqui, mas é só... A aparência mesmo. Tudo de plástico. Aqui temos as informações. Aqui temos o mostrador de porcentagem. Quando você aperta o botão, ele mostra quantos porcento está... De bateria no Powerbank. Está com cinquenta porcento. Chega até cem. Aqui temos o botão que eu já falei. Você pressiona por um tempo, ele acende uma lanterna. Aqui tem na parte superior. Aqui. Você aperta e segura, ele desliga. As duas saídas. Essa aqui de cima, ela é mais rápida. Essa aqui é mais lenta. Aquele de que seja, é dois ponto zero. E aqui deve ser um ponto zero para carregar fones, entre outras coisas. Para não danificar os aparelhos que você for carregar. Não é muito pesado, é um pouco leve. Por isso, até que eu acho que não seja... Não seja aquela capacidade toda. Mas eu acredito que dá para quebrar um galho. Não fiz o teste. Para ver quanto de bateria que ele carrega. Se vocês quiserem que eu faça o teste, deixem nos comentários aí. E aí eu faço. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like. Inscreva-se no canal. Comenta aí. Se quer que eu faça. O que você achou. Ficamos por aqui. E até a próxima.